Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi que está trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal estou trazendo esse vídeo aqui junto com o Danilo Só um instante O que é que tu vai fazer aí? Rebolei a casa Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui ó, meus tênis novos Davi, olha isso Vou rebolar Como? Olha aqui ó, também posso fazer assim Ai, 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 meu Deus Ah, tu pega Também vou fazer É do jeito que eu gosto Aí ele fica rolando Opa, dá pra me virar Olha a da mangueza Gente, está demorando muito pra eu fazer vídeo Porque eu não tenho Gente, Davi Por favor Eu vou dar um aviso Gente, vai demorar pra eu fazer vídeo Porque eu não tenho mais telefone Porque o meu queimou Aí vai demorar pra nós fazer mais vídeos Aí eu É por isso que eu estou com o telefone da minha avó E minha mãe deixou jogar também É por isso que demora pra eu fazer vídeo Né, Davi? É, que a nossa mãe não deixa nós Jogar Muito tempo, né? A nossa avó só em vez de curta Vocês lembram que um dia Que eu disse a vocês que eu ia gravar vídeo de Hello Neighbor Só que não agora Vai demorar uns três anos aí Então eu vou gravar de que... Sabe por que ele disse isso, gente? Porque ele vai ganhar um telefone da nossa avó Que ele pediu Pra quando ela comprasse outro É Aí tu não só gosta do Hello Neighbor por isso Né? É E você também odiou o Hello Neighbor Quando você jogou Eu odiei Só que eu disse que ia mostrar pra eles Ele já jogou uma vez, gente E eu também vou poder jogar, né? É Se tu perder a minha vez Beleza? Não sei, não Eu sei que o celular vai ser assim Uou! Eu tô caindo ao mesmo tempo Me rebolando E, gente, nós vamos gravar Pode ser contra Né, Deathmatch? Contra Não, eu não gosto Ok Vamos pilotar motos Carros Danilo Pega aí uma rampa Pega você Mas roubo Roubo tá pra mim, tá? Tá? Mas roubo Tem naquela hora pra você também É que eu tinha pedido Bota pra mim também Vai ser muito alto Ooooo Iuuu! Meu moto rola Ai As vezes o jogo buga E passa pra dentro Meu moto Rebolei meu moto Cadê meu moto? Se vocês tem uma cara A gente pode avisar Que vai dar certo Joguinhos por aí Band Não vai travar um pingue Eu recomendo um app que não vai travar mais os seus jogos Game to me É, vai baixar a resolução de todos os jogos De alguns, né? O Band vai rodar bem Eu vou fazer um pincel É, vai fazer um pincel É, vai fazer um pincel É, vai fazer um pincel Alguns jogos Que negócio é esse? Eu lacei Gente E aí? Não Tu vai ter que sair? Vou Pausei Gente, aqui eu tinha que desistir Para baixar esse Será que esse daqui vai ser legal? Eu lembro Também Estamos baixando, esperando Ninja Racing Corrida Multiplayer Bora baixar ele Eu não 46 MB somente Tá Tenho certeza que vai achar chato Tá gravando? Eu sei Ah não Vai roubar aqui Mas Gente Eu tô achando que eu devia achar chato Sabe por que gente? Toda vida que eu acho um jogo para ele baixar Espera aí Deixa eu conferir É Toda hora que eu Desse um jogo para ele baixar Ele diz que é chato Porque eu também já baixei Porque eu também já baixei Esse jogo Esse daqui eu nem sei como é Esse daqui eu nunca baixei Eu tenho certeza que tu vai achar chato Se tu tiver certeza vai acontecer Vou ver Tá quase baixando O da avó Tá em 27 Tem que pausar Não Não Vou esperar aqui Aí eu vou entrar até no jogo aqui Né? É Vai demorar Ai meu Deus Gente nossa internet é muito boa Caraca Ah não Se tu entrar comigo vai ser PVP Eu só entrei nada nu Tu nem gosta? Se você não morrer de raiva Quem não gosta é tu também É eu não gosto Mas pode ser legal Todo mundo joga uns jogos PVP Ninguém fica desse jeito Não gostando desses jogos O que importa é achar divertido Vou dar uma pausa É o Bendy Finalmente Não está falando Ai já tem um Bendy aqui É Tá bem escondido por aí Olha Esqueci que é nas computações Falou Bendy Tá gravando Falou Bendy Não está escondendo É Tem mais um aí Que eu baixei Eu sei que eu sei a tela Sabia? Eu sei Ele está sem a tela Lembra que eu te amostrei? Lembra? Isso está quase instalando Olha aqui minha tela inicial Aqui ó Foi esse É foi esse daí Mas eu disse que eu falei o errado Então disse que foi ele? Era ele sim Está falando Olha gente Olha gente Tickengun Castelo da ilusão E o que faz assim Pronto Já estou entrando no jane Um carregando Um carregando ainda Com um piratinha Olha Start de treinamento Você nem sabe como se joga Ah O meu é uma galinha Mas tu é um ninja Olha ele muda o personagem Está carregando já Carregou Baixa o volume Que legal Travou Ah Deu Ele escorre O meu está travando eu acho Eu ganhei Eu gostaria desse jogo Gaiato né Consegui 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 Ele está falando O nome da pessoa Agora ele pede Para mim Mais uma partida Foi o primeiro Vou apagar O Google Play Games Por que? Agora eu vou colocar meu nome Davi T Lota H S Agora não dá mais Rei inteligente Não aparece mais Aquele nome Resiste Tá vendo? Ah se não Rei Davi Dias Que é isso? Google Play Games A Google Play Games Não presta Eu apertei no negócio Que ele falou Rei Graninho Davi Tu vai ter que ser rápido Numa parte da água Ele dá triple jump Sou muito ninja Quando tu estiver nadando Tu aperta bem rápido Fica só aperta No jump Ai gaiatinho Agora que eu ganhei Ganhei Eu ganhei Agora eu tenho como ir para o menu Ai meu Deus Passa e friends Cadê Bebê Ah não Eita Fiquei segundo Eu também fiquei Menino Vou te chamar Como é teu nome? Da vida de J.H.S.M.D Da vida de J.H.S.M.D Da vida de J.H.S.M.D Da vida de J.H.S.M.D The J.H.S.M.D Fica certo Oba! Hashtag friends Epa! Te convidei Agora vai Eu vou ganhar E segundo, que eu sei que dá uma jogada em primeiro, porque ele é muito bom em jogos de corrida Eu tenho um, esse jogo aqui eu não sei jogar direito Tô em pausa, tá? Ah não, tô em segundo Tô em primeiro Ai! Tô em primeiro Bate Cuidado! Cuidado! Não! Ganhei o primeiro lugar? Olha Tem nada não Cheguei tão perto Agora tem que ter três Que eu quero ganhar em segundo de novo Ou em primeiro Né? Oh! Deu certo Gente, a gente apertando Davi tô apertando o emojinho que ele fala em dois É, eu tô aprendendo Isso Ah Aperta Não, não tá começando Não, não tá começando não Ah Dei uns cartinhos Isso Eu tô em primeiro Tô em primeiro Ah, é porque eu comecei mais que o primeiro Quem que ganhou na água? Eu Desveio de um golpe Eu tô em terceiro Não sei não Tô em terceiro Quem foi que me bateu? Eu tava afirmando Nadei muito rápido Errou! Estou em primeiro Estou em primeiro Ganhei Ganhei Ah, ganhei agora Fiquei em segundo Ganhei Eu tô em segundo Eu botei o tempo lento Ah, por isso que eu fiquei tonto Bora mais um Vamos pro menu aqui Vou pro menu aqui Vou aqui fazer como? O nome da minha sempre é amarelo Ah, cancelaram meu post-wake Também cancele Só porque eu gosto de amarelo Quem gosta de amarelo Me fala E quem gosta de amarelo Me fala Me fala E aí? Vou dar pauzinho Não deu Vamos lá Rafa Prank Não, que eu te convido Eu venho aqui do lado Mas eu tô no espinho Como? Consegui dinheiro Como, Dani? Sei lá Não apareceu mais aqui Não Que bom Né? Aqui, olha no último Ah, então eu tô em dois Eu só tenho um Eba, dinheiro Que ruim Espinho de novo Não, yes O que é? Diamante Estou tudo Prank Eu ia cair Eu vi Tô levantando as pernas Te convidei O jogo marca Go Pra bater aqui o volume todo Baixei Eu falei uma fala malvada Qual foi? Se tu apertar no bicho do último Aí ele vai falar uma fala ruim Tem primeiro Ei! Ei! Quase Ainda bem que eu tava protegido Mas não por muito tempo Ainda bem que você não foi embaixo Danilo Gaiatinho Caiu no buraco Opa Ganhei Ah Passou bom nenhuma coisa Eu acho ele queim Novo power que eu liberei Eu também liberei Um novo power Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Ative o sininho E se inscreva no canal Então, tchau! Tchau, galera! Tchau! 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 Tchau!